Foi estando um cartão de bando do outro comércio, Antônio Henriqueiro. Um cartão de bando do outro comércio, Antônio Henriqueiro. É tudo bem. Serio Henriqueiro. Tentou o que é? Filhos de Jornada. Tei comandante. Aplausos de Jornada do Marienta e Jornada do Marietta. Oh, é cool, é cool, é cool. Obrigado. 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 Obrigado.